Vacinação contra a Covid. Mais de 25% da população tomou as doses necessárias de vacinas e está imunizada. Levantamento é feito junto às secretarias de saúde dos estados. Mais de 120 milhões tomaram a primeira dose. Somando a primeira, a segunda e a dose única, já são 173.665.078 doses aplicadas desde o começo da vacinação. Um em cada quatro brasileiros tomou a segunda dose, ou a dose única de vacinas contra a Covid e está imunizado. Segundo dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa às 20h desta quinta-feira, 19 são 53.437.018 doses aplicadas desde o começo da vacinação, o que corresponde a 25,24% da população. A primeira dose de imunizantes foi aplicada em 120.228.060 pessoas, 56,78% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 173.665.078 doses aplicadas. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.367.842 pessoas, a segunda em 975.667, e a dose única em 7.358, um total de 2.350.867 doses aplicadas. Os estados com maior porcentagem da população imunizada, com segunda dose ou dose única, são o Mato Grosso do Sul, 39,55%, São Paulo, 31,24%, Rio Grande do Sul, 31,22%, Espírito Santo, 27,64% e Santa Catarina, 25,73%. Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, 69,63%, Rio Grande do Sul, 61,74%, Mato Grosso do Sul, 60,26%, Paraná, 58,89%, e Santa Catarina, 58,71%. O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, o Globo, Extra, o estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. Portal de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado. O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados, e a média móvel, indicador segundo o qual, é possível verificar em quais estados, a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade. também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.